Olá a todos, eu sou a Cláudia e este é o prazer da cozinha. O vídeo que eu vos trago hoje é de Apfelstrudel, ou melhor dizendo, de strudel de maçã, se a vocês me referem. Este ano eu estive de férias pela Áustria, estive um dia da Indiana, e lá experimentei o tão famoso e tradicional Apfelstrudel. Foi num dos nossos passeios pelo mercado da cidade, encontrámos um casal, já de alguma idade, com pessoas muito simpáticas. E é um episódio muito engraçado que eu vos vou contar resumidamente. Apfel, eu digo que eles são muito simpáticos, porque eu não percebia o que os senhores diziam. Porque eles não falavam inglês, nós não falámos alemão, e então foi assim, eu continuo na minha. Eles são umas pessoas que atenderam-nos mesmo muito, muito bem, apesar que nós não percebemos aquilo que eles diziam. Nem eles percebiam aquilo que nós dizíamos, mas a verdade é que foi mesmo uma... Fomos muito, muito bem atendidos, a senhora até ainda nos ofereceu bolachinhas e tudo. A sério, mesmo pessoas muito, muito boas. O meu marido ainda disse umas palavras em alemão, mas a sério, eu não digo absolutamente nada. Portanto, foi um episódio muito engraçado e que eu guardo com muito, muito carinho. O Apfelstrudel estava absolutamente delicioso. E eu gravei na minha memória que tinha que experimentar aqui em casa. A verdade é que o Apfelstrudel é que ficou uma massa, tipo massa de filo. Mas eu, quando fui para fazer esta receita, eu não tinha massa de filo em casa. Não encontrei-me quando eu me fui. Apesar de ser muito normal de encontrar. Naquele dia não havia. Mesmo assim, eu quis experimentar e então fiz com massa de filo e fiz umas certas adaptações. Que vos vou explicar já já de seguida. Então, as massagens que eu decidi e experimento de usar nesta receita. Foram estas, bem vermelhinhas, bem fininhas. Por isso eu não acrescento muito açúcar ao meu recheiro. Mas tem que ver isso. Nós experimentamos no latuano e sinceramente eu acho que não há sobremesa, assim, mais tradicional do latuano que seja com massagem. Massagem, abóboras, frutos secos. São mesmo aquelas coisas que lembram o ovo tono no seu esplendor. Então, eu utilizei estas massagens vermelhinhas. Utilizei duas para fazer o meu Apfelstrudel. Descasquei, tirei o centro com os caroços e cortei em cubos que coloquei depois numa taça. 28 segundos. Reguei com um sumo de meio limão e adicionei os restantes ingredientes. Juntei então 2 colheres de sopa de açúcar mascavado, já lhe expliquei logo no início do vídeo. A quantidade de açúcar varia conforme as massagens que você adquiliza. As minhas eram finhas, se as vossas forem mais ácidas vocês têm que colocar um pouco mais de açúcar. E ainda 2 colheres de sopa de amido de milho. Podem usar farinha de trigo normal, eu utilizei amido de milho. Isto o que vai fazer é que conforme o nosso strudel assa, as nossas massagens libertam o fumo. E o amido de milho vai engrossar esse fumo e fazer um molho para que a nossa massa não fique muito fofada. A sério que não passem este passo, a farinha faz o mesmo que falta nesta receita. Não seria Apropel Strudel se não tivesse canela e frutos secos. Portanto, eu coloquei uma colher de chá de canela em pó e coloquei mais ou menos meia chave de nozes ficadas. Foi o olho, mas mais ou menos meia chave. Misturem tudo muito, muito bem e depois vamos passar à parte da montagem do Apropel Strudel. Como um vos disse, eu decidi usar massa folhada nesta receita. Estou com o que ela já esticarinha. Mas o que eu decidi fazer foi, com o rolo da massa, estiquei mais a minha massa folhada. Formei ela a ficar mais fininha. Isto porque eu queria que ela ficasse bem crocante, mas que não folhasse demais. Então, optei por fazer assim. Estiquei bem bem a massa. Depois, eu coloquei o meu recheio todo num canto da massa, mas deixei uma borda de cerca de 2 cm. Eu pincelei as bordas da minha massa folhada com o ovo batido. E depois, com a ajuda do papel vegetal, que já vinha para a própria massa, enrolei muito, muito bem. Sempre a tentar puxar as laterais, para que o meu recheio não saísse. E fui enrolado até ao fim. Eu pincelei-o com o ovo batido. O mesmo ovo que utilizei para colocar nas margens. Depois, com uma faca. Eu fiz esses desenhinhos que vocês conseguem ver no vídeo. Tenham cuidado para não botar a massa. É mesmo só para ficar com aquelas margens. Daqui depois, o Walsh 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 Truddle ao forno. Convém que ele esteja já quente, a 190 graus. Já vos falei aqui da importância do forno pré-cate meal. O Walsh 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 Truddle deve estar no forno durante uns 5 a 30 minutos, mais ou menos. Se vocês também perceberem que a massa está a ficar demasiado jaurada, cubram-o com papel de alumínio, com folha de alumínio. Para que continue a cober, mas pare de ganhar cor. Quando o Walsh Truddle estava pronto, eu decidi bolhar com açúcar em pó. E colocar apenas 1 minuto no forno, com a parte de cima, com a grelha de cima ligada, para que o açúcar caramelizado se tivesse uma cor mais bonita ao meu Struddle. A verdade é que ficou lá demasiado. E ali uma parte que vocês conseguem ver que ficou um bocadinho caramelizada demais. Mas, regra geral, eu acho que ficou muito bonito assim. O nosso Apple Struddle está pronto. Está prontinho a ser servido. Eu aconselho no servi-lo ainda mordo. Ele é ainda mais saboroso. Se quiserem, adicionem uma bola de gelado de baunilha. Eu já fiz aqui um gelado no canal. Vou deixar linkado aqui em cima. Se vocês ainda não viram, vejam. Não precisam de máquina de todos os gelados para fazer este meu gelado de baunilha. E casa muito, muito bem com este Apple Struddle. Se quiserem, aqui no canal existe outra receita também de maçá. Que são uns triangulinhos de mata folhada com recheio de maçá que também ficam uma verdadeira polícia. Eu vou deixar também aqui linkado em cima. Vejam estes vídeos e escolham uma segmenta que preferem fazer para servir à vossa ternambique. De certeza que eles vão adorar. Vocês se gostaram da receita não me esqueçam. Deixem o vosso like lá em baixo. O vosso comentário com sugestões de receitas que preferiam de ver aqui no canal. Tudo escrevam. Ativem as notificações. E para isso basta clicar no botininho. Clique. E se fizerem esta receita. Tirem fotografia. Coliquem no Instagram. Ativem a hashtag. Prazer da cozinha. Se não posso ver quais são as receitas que vocês estão a replicar aí em casa. Aproveitem e adicionem-me nas redes sociais. No Instagram eu sou Cláudia Ralha. No Pinterest, Twitter e Facebook encontram-me com prazer na cozinha. Eu te espesso. Nós vemos-nos num próximo vídeo e ficamos já com o encontro marcado. Até lá. Um beijo grato. Até lá. Tchau. 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 Tchau.